Vem, vem, chegue! Vem, 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 vem E aí... Isso, a gente não se conhecia Cada um no seu planeta Ela já estava nos Estados Unidos Eu já estava nos Estados Unidos Eu cheguei em 2006, em janeiro, ele foi em dezembro E aí a gente foi se conhecer quando? E aí, quando que a gente tinha amigos em comum Porque tem uma história que eu nem gosto muito Mas é assim, quando um intercambiário Chega no lugar A agência pede Para as pessoas irem lá receber E é um saco isso, porque assim A gente manda uma pessoa lá, tipo assim Me mandaram duas suecas, amicíssimas Eu não tinha conexão nenhuma com elas Você vai jogar bowling com as suecas Aí eu assim, bowling? Eu nem sei jogar bowling, boliche Eu nunca joguei isso na vida Para mim me mandaram duas talandesas Que eu não conseguia me comunicar com elas As talandesas, elas falavam entre si Sim, exatamente isso E aí assim, nada contra Mas assim, uma falava assim, soli Aí eu falava, sorry Ela, não, soli, você está falando errado Aí ela tentava corrigir o meu sorry para soli E aí era uma loucura E aí eu falava assim, gente É isso É isso, era uma loucura Eu sei que a gente se conheceu Mais ou menos meados de fevereiro A gente tinha mania de ir Para falar com as famílias Nos coffee shops, né Com os laptops Nesse dia eu não levei E aí estava uma amiga minha Que é até minha amiga até hoje De São Paulo Ela falou assim Vocês conhecem o Paulo? Bem no tom de fofoca Eu, não conheço não Você que é não? Ah, esse aqui Ah, esse aqui Esse aqui não se dava do fulano De mora não sei onde Eu falei, não conheço não Eu estava tipo assim Cagando, entendeu? Aí todo mundo conhecia ele Menos eu E aí ele queria saber Com quem ela estava no coffee shop Acabou que virou a câmera Aí a gente começou a se falar Pela MSN Aí ele me adicionou no Orkut MSN E a gente se falava Gente, Orkut entrega idade, né? Idade, né? Aí eu sei que a gente passou assim De fevereiro até maio Ele, todo final de semana Ele me chamava para sair E eu segui A gente se seguia Eu falava assim Ai, esse garoto tem uma cara de metido Ai, gente Ai, mas tudo bem Aí toda semana ele me chamava para sair Eu já tinha ido para a noitada Já tinha voltado Ele me mandava tipo assim Mensagem meia-noite Eu falava assim Ele mora onde? Que aqui as coisas acabam duas da manhã E eu dez da noite eu já saí E duas eu estou em casa Dormindo já Aí eu sei que No dia do meu aniversário Da minha festa de aniversário De 21 anos Porque, né? Lá tem essa questão de divisão de idades E você não pode ir para todas as boates De acordo com a sua idade Mas aí quando eu completei 21 Eu podia ir nas boates que eu queria assim Que eu achava mais maneiras E mais adultas, né? Aí fomos na boate Que era perto da casa dele Só que eu lá sabia que era perto da casa dele Chego lá para comemorar meu aniversário Dou de cara com ele Ele passa de fevereiro a maio Me chamando para sair E quando eu vou cumprimentar ele Ele faz assim Oi, tudo bem? E vira a cara Eu falei Ah, não Não, 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 não Foi ódio Eu costumo falar Foi ódio à primeira vista Eu falei assim Olhei para minha amiga Eu falei assim Ana, mentira Daqui agora Esse garoto está na minha festa de aniversário E ele fica me perturbando Todo final de semana E não fala comigo Minha festa de aniversário Eu ia nessa boate E eu entrava de graça Porque eu já era local Eu já conhecia todo mundo Então dei meu jeito Você e sua pele Chegava lá É, ele e a pele dele Exato Gente, e aí foi isso Mas aí a gente acabou ficando Ele se apaixonou por mim Ele pegou minha câmera E aí ele começou a ver Isso é engraçado A gente fez uma foto A gente fez uma foto Olha como a palavra tem poder Eu pedi para alguém fazer a foto Falei assim Ele pegou minha câmera Tinha aquela cyber shot Que desliza assim Aí ele falou assim Ai, deixa eu ver sua câmera Que legal E como ele tinha Eu não sabia, né Mas ele tinha essa coisa Com tecnologia, câmeras e tudo mais Ele já tinha esse lado Fotógrafo artístico dele Sempre teve Aí ele começou a mexer Ele viu meus vídeos De oratória da faculdade Meio tóxico Ainda bem que eu não tinha Fofoqueiro Nada demais Imagina se tivesse Aí ele falou assim Vamos tirar uma foto Para você mandar para o meu sogro Aí eu Porque a gente vai casar Eu falei Ele falou No primeiro dia Que a gente se encontrou E a gente casou Olha que loucura Aí nesse dia Também tem uma história Muito boa, gente Você quer uma história boa? Quero Tô amando Eu não tenho essas coisas Eu não sabia Isso faz tantos anos Eu não sabia Pode ser com polícia? Pode Gente, jurou Segunda vez que eu sou parada Pela polícia Nos Estados Unidos Nesse dia Olha, não foi deportada Por um pouquinho Da novela Só que essas coisas Me chamam, cara Estão saindo da boate Porque aí eu fiquei com ele E um garoto Em comum A brasileira Ficou com a minha amiga Aí saímos Da bendita da boate Eu não bebia Porque eu sou Eu sou muito Caxias Eu sou muito correta Então assim Se eu tô dirigindo Eu não estou bebendo Sempre tive Graças a Deus Minha mãe foi uma mãe Assim Rédia curta Então acho que serviu Para alguma coisa, né? Obrigada mãe E aí eu falei Não, eu não bebia água E tal Eu vou dirigindo Eu era sempre a motorista Das minhas amigas Sempre Em todas as noitadas Aí fui eu No truck da minha amiga Era um truckzão Daqueles bem americanos E assim Eu tinha o meu Grand Prix Já tava acostumada Quando eu fui dirigir Esse carro Ele não acendia A luz automática Cara, pega Eu vou seguindo O maluco Que vai super rápido Passei um stop sign Sem parar Com a luz apagada Nisso Passa Passa o carro Mas pra corta Para Quem vem falar com ela No carro É o Taylor Exatamente Que tinha me parado Na semana passada Pra avisar Que a minha placa Iria vencer Porque o policial americano Tem muito tempo Pra prestar atenção Se Tem muito tempo Não tem muitas coisas Se a placa vai vencer Imagina se aqui Acontecesse isso no Brasil Essas cidades pequenininhas Eles não tem o que fazer E aí ele chegou Aí eu falei Taylor Como você tá aí A Fran Você conhece o policial Eu ia morrer Porque ele fala assim Oi Eu conheço você Você é o Taylor Aí o cara Ficou todo desbancado nisso Ele já tinha falado assim Liga o farol Liga o farol Eu falei Já liga o farol Porque a gente faz doido Aí ele falou assim Cadê o documento Aí eu comecei Eu fico nervosa Nessas situações Mas aí deu tudo certo Aí ele liberou a gente Então assim Nosso primeiro encontro Foi pautado por Taylor Ódio à primeira vista Ele jogando uma mensagem assim Tira uma foto Pra você mandar pro meu sogro Vamos casar Não sei o que A gente parado pelo policial E enfim O Taylor Principalmente O Taylor Não E aí foi Começou o namoro e tal Mas aí nos Estados Unidos Ela terminou comigo umas duas vezes Foi Eu entrei numa loucura Teve um dia que eu liguei Acho que mais cinquenta vezes pra ela Ela não me atendia Meio tóxico Sim Um pouco Um pouco talvez E aí enfim Voltamos pro Brasil Mas a gente se entendeu Depois Esse um mês e meio Que a gente terminou algumas vezes Foi bom pra gente entender Que a gente sempre foi muito diferente Mas a gente tinha uma história legal Poderia ter uma história Que a gente tem uma história legal Hoje a gente pode dizer isso E deu tudo certo Mas eu acho que foi importante Acho que deu Depois de quantos anos juntos Dezessete Dezessete anos juntos Caraca, muito tempo Agora olha aqui Tu falou que a sua mãe A sua mãe americana Era muito divertida Como foi essa relação de vocês? Cada um fala da mãezinha de vocês lá americana Foi de boa? Foi muito legal Eu fiquei um ano só Fiquei um ano porque Eu sou sagittariano E o primeiro ano é muita novidade E eu sabia que no segundo ano Eu ia ver aquilo tudo de novo E aí eu prefiro sair Deixando saudade Do que sair desgastado Então acho que isso serve até pra vida Que bom que você aprendeu isso Mas na época tu já tinha essa visão? Já tinha essa visão Eu demorei a ter essa visão na vida Hoje eu tenho Eu prefiro sair de tudo De tudo Eu prefiro deixar a saudade Do que desgastar Então acho que Eu ia viver de novo o Halloween Eu ia viver de novo os feriados Eu ia viver a mesma coisa Já não era muita novidade Você já cria muito mais intimidade Então já ia pra uma outra linha ali E aquela preocupação Porque eu fui pra uma casa A construção da minha família americana Um pai Uma mãe Bem de filme americano Um pai obeso Que morava no basement E aí assim Uma mãe super vaidosa De bolsas de luxo E que trabalhava no maior hospital da cidade Gêmeos Lauren Joseph Um menino e uma menina Lindos Que só vestiam roupa de marca Que não são que ele foi pra cuidar de crianças de 4 anos 4 anos E um adolescente E um adolescente De 16 anos 15 anos Acho que 16 Estou supondo aqui De ajudar Tipo assim Poxa Ele vai aprender inglês Quando ela foi Com 7 anos Sabe lá o que passava na cabeça daquela criança Sabe Então ela Ela e ele Eram muito amigos Eles viam A gente era muito conectado Tanto que a primeira pessoa Fazer contras Eu tinha inglês só de escola Então nunca tinha feito curso de inglês Então a primeira pessoa Quando dá o estalo E você entende a pessoa Em inglês É muito legal esse sentimento E aí foi muito doido Porque quando eu cheguei Eu cheguei em dezembro E aí cheguei de presente Tudo mais E aí o que aconteceu Eles Católicos Eles iam Estar na igreja Eu também sou católico No Natal E tudo E eu cheguei perto daquela época E aí Na minha cabeça Era o seguinte A gente tinha um horário de trabalho Tudo da criança É feito por nós Então assim Lavar a roupa da criança Passar a roupa da criança Fazer comida da criança Lavar o banheiro da criança Arrumar o quarto Levar a criança Pra tudo Tudo relacionado à criança E brincar com a criança É tudo minha responsabilidade Então assim É muita coisa pra se fazer E eu ficava naquele negócio ali Pra fazer E era de boa E aí o que acontece Chegava o horário do meu Que terminava o meu horário Eu falava Ok Voltava pro meu quarto Ficava na internet Ficava no computador E não falava com ninguém da família Isso todos os dias Até chegar o Natal E aí o que aconteceu É No dia 24 Mais cedo Veio lá As talandesas Que tinham que me visitar E aí elas me levaram Pra uma cidade No dia 24 de dezembro Jura Elas me levaram Pra uma cidade Do lado E aí Meu celular acabou a bateria E aí Eu precisava voltar E elas riam E eu não conseguia Me comunicar direito com elas Porque eu não entendia elas E não sei o que Resumo Voltei pra casa Já tava todo mundo Na missa E eu não estava E aí eu falei assim Ferrou Nisso chega meu pai americano Eu não entendia nada Que ele falava Ele só fez assim Aí eu falei Ferrou E aí o que acontece Porque a família Tem o direito De devolver o au pair De fazer um rematch Eu não quero esse au pair Troca ele de família E eu quero um outro au pair Porque ele não se adaptou Tem isso E o au pair Também pode falar isso Olha eu não me adaptei A essa família Eu quero trocar Então tem ambos os lados Dessa história E aí o que aconteceu Nisso ela chega na sala Na cozinha Aquela cozinha americana Conceito aberto E ela fala pra mim assim Então Eu quero falar Com a coordenadora Porque eu quero pedir Um rematch E eu quero Eu acho que não vai dar certo E eu quero trocar E eu tinha lá Não tinha nem um mês Na família E aí ela falou assim Mas me dói muito No meu coração Como que eu vou falar Pra sua mãe Ela chamava minha mãe De dona Conceição Ela não sabia falar Conceição Como que eu vou falar Pra ela que eu não quero Mais o filho dela Na minha casa Sabe como que eu vou falar Pro seu pai E as caras maguas Que você não chegou Pra missa Não ela chegou E nesse dia Ela vomitou tudo Ela falou assim Cara Dá o horário De você Acabou o seu trabalho Você vai pro seu quarto Como se você estivesse Vivendo um trabalho escravo Assim Uma coisa absurda E assim A gente quer conhecer mais o Paulo A gente quer conhecer você A gente quer passar tempo Em família Ele tem Famílias e famílias Tem a família Como a Mona Que quer incluir você Que você é um membro da família E tem a minha Que já tinha tido Nove au pairs E que tava tudo bem Às vezes ser incluída E às vezes não ser incluída Então assim Às vezes eles nem querem Que você se incluiu Eles fizeram viagens Onde eu não fui nem convidada Olha nós vamos viajar Essa vai ser uma viagem de família Tudo com muito Jeitinho de falar E tudo mais Eu nunca fiquei chateada Porque Muitas das vezes Eu falava assim Não tá ótimo Eles são a família Sangue eles né E vai ser legal Eles juntos né Só os cinco e tal E tinha outros momentos Que eles faziam questão Não a gente vai lá Na casa da fulana Vamos lá Na casa da avó E não sei o que E tal 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 Então tinha várias situações Que eles me incluíam E aí nesse dia Mas ela fazia questão Véspera de natal Ela queria você Amar Véspera de natal Imagina dia 24 Você tinha acabado de chegar então É Sim ele chegou dia 9 de dezembro Mas tinha um treinamento em Nova York E tudo Acho que eu tinha chegado na casa Tipo 13 de dezembro 16, 13 Logo depois do meu aniversário E aí o que aconteceu Eu peguei no quarto Escrevi uma carta Tipo Do meu jeito Cheio de erro Eu tenho até hoje essa carta Porque ela me devolveu E ela falou Leva pra guardar Pra você lembrar Sempre desse momento E eu pedindo desculpa E tudo Ela falou assim Cara Eu vou fazer o seguinte Cara A gente quer conhecer você Você veio pra cá Você me vendeu um paulo E eu entendi a ela Como se ela estivesse falando por texto Só entendi a ela Que louco Você me vendeu um paulo Que era família Que queria conhecer a cultura Que queria aprender inglês Você se fecha no quarto Você só está pensando em festa Em oba-oba Cara Não é esse tipo de pessoa Que eu quero na minha casa Me desculpa Mas assim Ela tem razão Você sabe né Total E aí assim Eu cheguei pra ela Ela falou assim Vou fazer o seguinte Você tem Essa semana Aí ela falou Cara Eu Isso gente Tudo bom Tudo bom Siri É Siri E aí o que acontece Ela simplesmente chegou E falou assim Eu vou te dar Uma semana Pra você me provar Que isso tudo Que eu estou falando Tá errado E que você quer Realmente ficar aqui Porque assim Eu Desse jeito Não vai rolar E aí Ela me deu Uma segunda chance E esse tempo Não existiu Porque assim Foi muito legal Pra eu entender Quem era a família Quem era tudo Que eles queriam Só pra ser uma ideia Tinha vezes que ela Pedir pro marido Cuidar das crianças E ela falar Vamos pro shopping Porque tá uma promoção E vamos lá comigo Que você Ela gostaria Eles queriam me incluir em tudo Eu viajei com eles Vem Cheguei Vem 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 Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o VacaCast Que está acontecendo Vem Vem Vem